Agent of Shield, sexto episódio da sexta temporada. Episódio intitulado Inescapable, ou numa tradução livre seria Inescapável. E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal Homem-Aranha. Fala meus iguais, Nilo Frans falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse sexto episódio da sexta temporada de Agent of Shield, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bonito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixa esse like aí. E se não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Então vamos para o vídeo. Cara, o episódio, esse sexto episódio foi muito bom mesmo, cara. Um episódio aí, poderia dizer, foi um lance mental, porque realmente o episódio se ocorreu tudo nas mentes do Fitz e da Gemma. A gente viu que no episódio anterior, né, a Gemma ficou lá para poder, e me deixou o pessoal voltar para a Terra. Então, ou seja, nesse episódio, a Tara, né, chegou lá e falou para eles que eles tinham todos os... Juntar as mentes dele para poder resolver a questão da viagem no tempo, né, para poder solucionar os problemas ali para os crônicos. E o episódio começa, né, com a Gemma acordando ali, né, e tal, e aí ela olha para o lado e vê o Fitz ali também, e aí, né, disse, né, que não precisa estar aqui, estão aqui e tal, foi quando é a hora que aparece a Tara, dizendo, né, que eles estão ali por unido pelas mentes deles, né, estão ali por todas as memórias para juntar, e eles tentaram resolver os problemas, né, aí deixou ali tudo o que eles precisam ali, né, para poder chegar a essa equação aí que vai fazer com que eles conseguirem solucionar a viagem no tempo. Então, nisso, pô, o Fitz fica naquela, né, Gemma, pô, muitas aventuras realmente que você passou e tal, ah, você porque você não me conta e tal, mas aí, Gemma, pô, né, ficou naquela, ah, mas, pô, começar por onde e tal, pô, começa do início, pô, me conta para mim aí tudo que, porque você passou e tal, mas ela não queria chegar nesse ponto, né. Aí, de repente, ele já começa, né, não, porque se você está aqui, ou seja, você, pô, é, voltou para a Terra, e depois, pô, é, agora vem aqui para o futuro de novo, e então, pô, isso aí pode ter envolvido o monolito, aí, nisso, quando ele fala no monolito, já aparece o monolito, aquele monolito de, 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 aquele branco, né. Então, ele já começa naquela, ele fica naquela, tipo, querendo entender, querendo entender, aí, na hora que ele vira para a Gemma de novo, a Gemma está como criança. Aí, eu falei, caralho, cara. Não, e outra coisa também que tem que ressaltar, porque esses dois, cara, Winn de Kasker e a Elizabeth Hathridge, pô, cara, eles reinventaram aí nesse episódio, cara, porque o episódio foi inteir isso deles mesmo, né. A gente só teve, é, uma participação lá pelo pessoal da Terra, já no, no Estação Após Crédito, né, mas, é, os outros personagens também apareceram durante, durante o episódio, mas na memória, nas memórias, por, do, da, da Gemma e do Fitz, né. E foi bom para isso também, para a gente ver, né, como é que, muitas coisas que aconteceram na quinta temporada, né, a gente ficou só subentendido, nessa, nesse episódio aí, a gente ficou sabendo ali como é, como foi quando o Fitz, eles chegaram com o corpo do Fitz lá, né, como que o Fitz tinha morrido. Aí, a Gemma criança, né, ela chegou, fugiu, entrou, foi, tipo, saiu no quarto dela. Aí, o Fitz também foi atrás e tal, aí chegou lá, né, ele, ela chegando, ela falando para ele, né, que, é, todos os problemas dela, né, que ela guardava na caixinha de música e tal, aí estava a caixinha de música dela lá em cima da, da penteadinha e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, depois, ela pediu para ele, é, ler um livro para ela. Aí, falou assim, pô, você quer que eu lê um livro para você e tal, não sei o quê? Até, até então, né, o Fitz não estava entendendo qual era o lance ali deles, né, que eles estavam com as mentes conectadas, né, e os Chronicles, né, a Tara, né, estava lá, por, né, Tipo, ela usou uma máquina lá para poder unir os dois ali e coletar os dados, pô, das memórias dos dois, né. Foi aí, ela, ela, lê para mim esse livro aqui, lê para mim esse livro. Aí, era um livro de um príncipe, né, que estava longe no espaço e tal, pô, atrás da, de encontrar a princesa e tal, um negócio assim. Aí, né, o Fitz, ah, pô, mas eu tenho um gomando isso aqui, aí ela, ela começou a gritar, pai, pai, um gomando estranho aqui no meu quarto, quer ver, quer me raptar, não sei o quê. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou ler. Aí, pegou e começou, né, foi ler o livro e ele, pô, ah, que livro é esse? Aí, quando ele vira a capa, é o Darkhold, né, aquele livro, pô, que eles foram na quarta temporada, né, teve aquele livro lá, que, pô, que deu todos os ensinamentos dele para poder, pô, fazer o framework e coisa e tal. Pô, mano, aí, aí já, pô, não, assim, mas ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai, aí vamos fugir, vamos sair daqui. Aí, voltou, pô, voltou lá para o espaço onde eles estavam lá, porque ela estava tudo em branco lá e tal. E aí, nós vemos, pô, na parte do, onde está lá os crônicos, né, aí o Nenok falando com a Tara aqui, pô, as mentes deles, pô, isso é muito arriscado fazer isso, porque a mente humana, pô, tem uns sentimentos, né, e tal, e isso pode causar um problema, e esse pau pode acabar perdendo os dois e eles acabaram ficando sem nada e tal. Aí, a Tara, você, a Tara, você também pode estar desenvolvendo, né, algum desses sentimentos. Aí, aquele, aquele crônico lá, né, que, pô, tem um corte de cabelo igual o do Zé Curubu, lá do Pica-Pau, pô, né, ele chega e fala, não, você, esse tempo que você passou, a coisa se tornou um pouco, meio, meio mole, né, então, pô, né, eles, tudo aquilo, pô, o Nenok tentando, pô, dar a solução ali para poder, mas não, eles precisam partir por esse meio, tem que, pô, vasculhar as memórias deles. E, pô, lá, na mente do Fitts e da Dianna, eles começam, né, pô, a vivenciar outras memórias, primeira vez quando eles, é, se conheceram lá na faculdade, né, e tal, é, depois quando eles foram aceitos, pô, na academia da SHIELD, né, depois quando eles se orientaram para a SHIELD, né, quando o Carlson, pô, é, recomendou eles para a equipe deles, né, para a equipe de campo e tal, pô, é, muito maneiro essas, essas cenas. Aí, acontece que os problemas que tinham da Dianna naquela caixinha de música, cara, era a Dianna em forma de zumbi, mano, caraca, ela atacava o Fitts direto e tal, e, é, os Fitts, né, pô, tinha, é, o Leopold, né, doutor Leopold Fitts, que era o do novo framework, né, na, também na mente dele, então esse, esse doutor Leopold, pô, atacava a Gemma, pô, lá dentro, cara, aí, é, muito sinistro mesmo, muito sinistro. Como eu falei, vou repetir de novo, o Ian Dekowski e a Elisabeth Hess, pô, rebentaram, cara, pô, na atuação, os dois, pô, também, palmas aí para os continuistas, porque sempre quando eles mudavam de memórias, né, e tal, você via que realmente tinha, eles estavam, pô, diferente, uma roupa diferente e tal, uma caracterização diferente também, pô, então, quer dizer, um ótimo trabalho mesmo, cara, e, pô, quando chegou na parte onde o Fitts foi, pô, sabendo, né, quando ele, 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 ele morreu, né, cara, aí foi, então, chegando lá, assim, pô, né, que foi a hora que a gente viu como é que, como é que aconteceu, né, que é o Mack chegou, aí falou, pô, Jamie, você quiser ver ele, a gente trouxe ele e tal, pô. Aí o Fitts, pô, o que, o que que foi, o que que foi, que foi, isso aqui, lá, pô, tá, não tá lembro nessa memória não, não quero lembrar dessa memória, mas aí, pô, teve o jeito que chegou até lá, né, aí mostrou, ela falou que ele morreu como um herói e tal, corte justamente fazendo o que ele acreditava, ajudando as pessoas e tal. Aí, pô, depois, aí, a, 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 quake, né, ela vai e tira a aliança, né, se você quiser ficar com o anel e tal, porque no comecinho ele já tinha pedido ela normalmente em casamento, porque ele disse que já passava por várias coisas e tal, ele não queria perder esse momento, então pediu ela em casamento, ela também aceitou portamente. Aí nessa hora que ele puxou para a aliança, ele deu para ela, porque deu a aliança para ela, aí ele falou assim, mas eu já tinha feito isso, eu perdi até meu casamento e tal, não sei o que, e essas mortes todas, quando as mortes mais morreram? Aí é na hora que entra o fio calço na sala. Aí não, que se saiu da cama e tal, não sei o que, eu disse, não, mas eu teria, teria, tinha que vê-lo e tal. Aí o Fitts fica naquela assim, pô, ele percebe, aí a Gemma fala, não, ele estava muito doente, pô, ele escondeu isso de nós e também, aí ele já se tocou que realmente o calço também tinha morrido, né, cara, ele, não, é muitas mortes, pô, eu não aguento e tal, pô, ele fugiu da sala. E depois, né, cara, aí a zumbi atacou ele de novo, a Gemma zumbi, e o Leopold Fitts, né, pô, prendeu a Gemma lá, pô, e tal, começou a fazer lá, torturar ela, pô, justamente uma máquina lá, um negócio cerebral e tal, aí, pô, a Gemma zumbi foi, tirou, pô, o coração do Fitts, cara, pô, eu falei, pô, eu falei, pô, é muito louco assim, coitou, mas eles se tocaram que realmente eles eram imparáveis juntos, né, quando eles estavam juntos, então, pô, aí se tocaram, não, mas nós temos amigos, aí é na hora que aparece, aparece o Mac, né, lá pra poder resgatar o Fitts, aí, pô, dá vários tiros na porra na zumbi, aí depois, pô, aí solta o Fitts, mas aí, pô, depois a zumbi, pô, pô, morde o Mac, né, o cara, eu falei, caraca, malucinho estrona, aparentemente ali na memória matou o Mac, né, e depois também, a Quake entra lá na sala onde o Leopold Fitts tava, pô, torturando a Gemma, né, e, né, já usa os poderes, e engraçado que na memória da Gemma, né, a Quake tá muito mais poderosa, né, pô, e, pô, caraca, ela arrebentou ali, pô, tal, né, usou ali os poderes dela por divulgação ali, pô, e jogou todos os soldados pra longe, pô, o Fitts também, aí, depois, ele foi, ela pegou, libertou a Gemma, né, que ela tava presa na nossa máquina e tal, ela dá porrada ali, pô, com os caras ali, pô, muito sinistro, muito sinistro, overpower mesmo que tava a Quake, cara, mas aí, eles conseguiram, né, se tocar, que realmente, não, não vou passar por isso sozinho, não vou passar por isso sozinho e tal, aí, até aqui, pô, é, eles conseguem, se toca que realmente eles estavam ali, pô, tinha que controlar as emoções, né, justamente por isso, aí aparece a Tara de novo, é, foi um desperdício de cinco minutos aí, pô, agora vamos ter que começar tudo de novo, mas aí, nesse exato momento, ela, sei lá, dá um troço lá, tipo quando o Enoch foi desligado, né, aí eu falei, ih, caraca, beleza, agora o Enoch tomou uma atitude, aí quando passa lá pra sala do Enoch, o Enoch, onde tava o corpo da Gemma e do Fitz, né, aí você vê que todos os outros crônicos tão tudo caído mesmo, pô, o Enoch desligou todos eles, cara, pô, então, já chegou, né, e conseguiu, eles acordaram, né, pô, o Fitz e a Gemma, aí o Enoch botou, jogou aquele disco, né, pô, de transporte, aí, pô, chegou e me abraça aí, pô, os dois se juntaram, aí pra poder se teleportar ainda ali, aí a Gemma ainda falou de se teleportar, ah, antes eu esqueci de falar, você é avô, aí ele, o quê, ah, desapareceu da hora, tá, eu falei, caraca, pô, é muito maneiro o episódio, aí vem a cena pós-crédito, né, onde o Mac tá conversando com a Daisy, né, aí falando sobre, né, pô, não, é realmente, pô, turbo, ah, pô, se ele tá bem e tal, pô, eu, né, cheguei a orar por ele e tal, pô, não, coisa, mas, realmente, pô, não, ele tá bem, aí eu falei assim, não, mas a Daisy falou, não, bem não, né, porque eles tão lá na prisão espacial e tal, aí eu falei assim, não, mas esses dois juntos, pô, eles são, são, são imparáveis, aposto que, pô, aposto que você, pô, a terra é prata, que eles já, pô, conseguiram fugir de lá, aí, o Beck, né, explicou pra Daisy que o planeta dos Cônicos, né, foi destruído, eles tinham uma foto lá, um vídeo, né, mostrando, né, que, e as pessoas que destruíram o planeta deles estavam ali, né, falando, porra, do Sarge, né, e da equipe dele ali, né, que agora tá ali, então, quer dizer, no próximo episódio, cara, aí o bicho vai pegar, porque o próximo episódio, cara, a gente tem já no programa, né, dá pra gente ver ali que, é, o Sarge tá sendo começado, pra ele ser investigado lá pelo, o Beck, né, tal, que ele é o diretor da Shield, e porra, só que ali, parece que, pô, o bicho tá pegando, portanto, bicho, portanto, que o, a, a menda pergunta, e as pessoas que estão lá no avião, aí, o сторону vai gerar uma foto lá fora, que está a Yoiô e a outra gente lá, pô, esqueci o nome da gente, que estão lá dentro do avião, Pô, parece que o avião vai ter alguma coisa no avião lá que tá botando a vida deles em risco, né? Aí, pô, o que você tem que fazer? Tem que fazer, pô, tem que fazer pra poder salvar eles e tal. Aí o Sars falou assim, bom, parece que agora as minhas demandas vão ser atendidas, né? Pô, aí termina ali o promo, ou seja, o próximo episódio aí vai ser sinistro, cara, não dá pra perder. Mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse sexto episódio da sexta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Inescapável. E eu assisti, né, pô, empolgadaço e tal, pô, ansiosão pra conferir o próximo e agora eu quero saber de vocês. Vocês assistiram a esse sexto episódio? Se vocês assistiram, deixe aqui nos comentários a sua opinião, dizendo aí o que você achou do episódio. O que você mais gostou? Ou até se tiver algo que você não gostou, mas comente, não deixe de comentar. Porque como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez, aqui no Nerds e que deram, se você estava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de quatro anos que eu trago aqui vídeos de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeos de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trailers, e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, que é pra vocês se entrevistarem. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerds e XS, vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal e também representar o canal para um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. Como eu já havia dito no início do vídeo e vou repetir, é de graça. Deixa esse like aí. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, ó, e card. Ali tem sugestões de vídeos pra você continuar acompanhando aqui no canal. O canal já conta com mais de 880 vídeos postados. É entretenimento a rodo, basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é nerd se quiser. Siga nossa fanpage nerd se quiser pra eu trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é a posta de entrada do canal. E ali você tem acesso à notícia do mundo nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem em Twitter e Instagram. Siga a gente nessas redes sociais pra gente trocar uma ideia cara a cara. Eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente nessas redes aí. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o seu finalzinho e ainda deixaram o seu like, Vocês estão aqui no meu coração. Mas eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente esse vídeo aí para aquele amigo que gosta de Agents of S.H.I.E.L.D. Mas não encontro, cara. Aqui no Brasil só tem o Ed Carly e eu também que estamos falando sobre ele. Então, gente, compartilha para aquele amigo que gosta da série Agents of S.H.I.E.L.D. Porque eu garanto que ele vai se amarrar. E você fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Eu tento também alcançar os meus inscritos para poder monetizar os vídeos. Eu só vou atingir essa marca com a ajuda de vocês. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Faltam pouquinhos, meus iguais. Dá essa força aí. E para encerrar, eu sou um nerd do século XX. Feliz da vida no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.